Música Essa grande líder que tem proporcionado um pouco de mulheres pelo mundo inteiro, como só no Brasil, na América Latina, que é da América Latina, de Paris, né? Então, assim, o encontro com o Júlia, ele tem prosperado imensamente, né? Encontrei um congresso que conhecia a Júlia, que eu fui pra Júlia, que lá se trouxe uma quantidade enorme de pessoas na Merusca. Ele tem prosperado bastante nesse grupo. Ele tem essa valorização desse grupo. Porque olha a produção aqui livre com a Merusca. Produção livre com outras criatividades. Então, eu vou falar aqui de uma das mulheres, que aglutinou nesse grupo de mulheres na língua nacional, que é o grupo que ajuda e coordena, que é a grande habilidade de escola. Então, é a Luciana Carvalho de Aguiar que se juntou também. A Luciana, goiana de nascença, e gopantinense de vivência, mora até uns 10 anos em Palmos, capital de gopantins. É formada em administração de empresas, pós-graduado em planejamento empresarial. Ana atua há mais de 16 anos como analista técnico da empresa social. Que durante a congênia 19, viu sua vida mudar completamente. Assim como todos no mundo. A Luciana Carvalho de Aguiar. A Luciana Carvalho de Aguiar. A Luciana Carvalho de Aguiar. Obrigado.